Bem, gente, chegamos à segunda etapa do nosso desenho. A primeira etapa, feita a lápis, foi concluída e agora daremos início à etapa de pintura digital. Para isso, você precisa digitalizar o seu desenho. Você pode fazer isso utilizando um scanner ou fotografando. Depois disso, abra o seu desenho no programa Photoshop e crie uma nova camada. Altere a camada de modo normal para o modo Multiply. Utilize a ferramenta Pincel. O programa te oferece uma variedade de modelos de pincéis. Você poderá alterar o diâmetro do seu pincel. Utilizando a barra de ferramenta superior ou as teclas de atalho colchetes. Você também poderá reduzir a opacidade do seu pincel. E trabalhar efeitos de luz e sombra. Pode começar a colorir. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Caso algo tenha saído errado durante o processo de pintura, não se preocupe. Você poderá apagar tudo isso utilizando a ferramenta borracha, que está localizada na barra lateral esquerda. Tchau. Chegamos ao final do nosso desenho e agora eu vou criar uma outra camada com o nome background. Nessa camada eu vou utilizar um efeito bem bacana, que simula uma pintura em aquarela. Para isso basta escolher o tipo de pincel, reduzir a opacidade e escolher uma cor. Tchau. 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 O desenho está finalizado e caso você deseja alterar alguma coisa ou acrescentar um novo elemento, basta salvar no formato do Photoshop, que é o PSD. Mas se tiver concluído, você poderá salvá-lo em JPEG e o seu desenho estará pronto para publicação. Lembrando que você poderá adicionar ao seu desenho qualquer outro elemento, como um texto, por exemplo, utilizando uma letra de música, frase ou até mesmo uma poesia. Bem, fique à vontade e é só soltar a sua criatividade. Beijos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.